Agora eu vou falar de moda. Vamos lá, você vai adorar também, ó. Porque é o seguinte, ainda tá meio friozinho, né? Mas nas lojas a gente já vê que chegou a coleção Primavera-Verão. Pois é, e a gente já vai antecipar tudo isso pra gente já entrar na moda junto. Tudo bom, Cíntia? Tudo bem, Mira. A Cíntia tá aqui comigo. A Cíntia é a mocinha responsável pelos meus looks todos os dias, viu, gente? Você que gosta aí dos looks que eu visto, ó, a culpada ali, ó, é a Cíntia. Tudo bom, querida? Tudo bem, Mira. Bem-vinda, viu? Obrigada. Então é isso mesmo, a coleção Primavera-Verão já tá na loja? Já estão nas lojas, já estão recebendo já a coleção, né, tendência de Primavera-Verão de 2020. Olha só. E eu trouxe alguns modelos, Mira. O que que vai enrolar nessa coleção? Então, a gente vai usar bastante ciganinha. Ah. Então a ciganinha, ela permanece, né? Ciganinha é essa aqui que vai de ombro a ombro? Isso, de ombro a ombro. E também estampa também com folhagem, com flores. Bem a cor da cara da estação mesmo, então. Isso, bem a cara da estação. Ah, eu adoro, gente. O verde e o marrom também tá muito presente também na tendência de Primavera-Verão. Meu guarda-roupa parece o Lambra. Você abre? Só tem coisa colorida. E aqui? E a calça. A calça. Por incrível que pareça, o linho tá presente na Primavera-Verão. Geralmente o linho é usado muito no inverno, né? Sim. Só que ele vem com uma pegada mais leve. A amarração também, Mira. E o cordão também tá usando muito. Aqui. Olha que legal. Isso, detalhe do cordão. Vamos ver como ficou esse conjunto aqui. Então eu posso usar e abusar. Quer dizer, então, que se eu tiver uma peça de linho na minha casa, Cintia, que eu usei aí talvez na outra estação, eu posso colocar ela de novo nessa daqui. Pode, pode colocar novamente. Aí você pode misturar, né? Igual eu coloquei o exemplo da estampa de folhagem, que fica super bonito. Adorei, adorei. Esse aqui é bonito, né, doutora? Você viu? A calça da doutora. Aquela cor lá. Tá na moda? Tá na moda também. E a terracota, marrom também, continuo. Que bom. Acertou, hein? Acertou, hein? Então o meu look também tá. Também. Porque é linho. Azul também tá. Verde, azul, laranja. Tem aqui a marração. A franjinha. A franja também que tá super em alta, tanto em questões de roupa, quanto em acessórios, brincos também. A franja tá muito em brinco. Aqui. Aqui. Aí, a gente não combinou, hein? A gente não combinou não. Olha o meu brinco aqui da Fernanda Mazeiro, gente. É de franjinha também. Que legal. Mas tem umas franjinhas mais coloridas também, né? Tem colorido, com cores neutras também. Vamos ver esse segundo look aqui. Ai, que lindo. Esse daqui eu já coloquei um colar de madeira. Tá em tendência também, Mira. Madeira. Ai, mas é demais, né, gente? Em colares, brinco, em sapato também. E aqui tá de novo? Isso, a mesma proposta, né? A amarração na blusa, a estampa também de flores. Adorei. E as estampas vêm tudo grande. Que gostoso, né? Porque é a cara da estação, né? É a cara da estação. É a cara da estação. Você quer colocar uma blusa dessa, uma rasteirinha e ser feliz, né? Pra combinar com essa blusa, você pegou o chatinho. Um shortinho de linho também. Também. Só que aqui a proposta é com os botões, né? Uhum. Os botões acrílicos. Tá voltando também, não tá? Bastante. Botão grandão, né? Bastante. Olha que legal. Gostei, gostei, gostei. Muito bom. Então por aqui. E esse macacão que eu tô hoje, Cintia, também tem aqui, ó. Tem um detalhe. Isso, na alça. Aí você não tem meu ponto aqui pra mostrar. Tem aqui, tá vendo? Ó, gente. Um detalhezinho também em acrílico. É isso aqui que ela tá falando. Que engraçado, né? Eu tinha muita roupa da minha mãe, que eu lembro, que usava. Então a moda, ela vai e ela volta, né, Cintia? Volta, volta. Não tem jeito. Por incrível que pareça, ela tanto volta que esse conjuntinho é de lese. E lese, na época da minha avó usava. Segura aqui pra mim que meu ponto caiu. E agora ela voltou com tudo. Deixa eu arrumar aqui. Vai mostrando pra mim. O lese, antigamente, era até roupinha de criança, né? Sim, roupinha de criança. E assim, a cor também, a cor do ano, né? O coral. Nossa, adorei essa cor, gente. E tá usando muito também conjuntinho. Então o conjuntinho voltou bastante. Que gracinha, gente. Gente, aqui o colar, né? Que é a mesma proposta. Que é o de acrílico, né? O cordão também. E eu acho o lese tão delicado. É lindo. Tão feminino. Se quiser fechar bem aqui pra mostrar o tecido, eu seguro pra vocês. Olha só, que graça, gente. E babado também, porque na caia tem o babado, né? E babado também voltou com tudo, Mira. Não, eu tô percebendo que a coleção tá muito feminina, né? Tá, muito delicada. Lembrando que aqui a gente não tá falando de nenhuma loja em si, tá, gente? Isso é uma coleção geral. Tanto é que aqui tem roupas de várias lojas, né? Sim, de várias lojas. De várias lojas pra gente mostrar. Ah, e tem que mostrar o seu, né? Também. O meu também. Ai, que graça, gente. Listra, gente. Eu até vim com o vestidinho, né? Ele também é de linho também, o vestidinho. Listra também tá usando bastante. Gostei. Então de estampa, listas, linho. É, né? É um linho mais fininho, né? E amarração, né? Também com a mesma proposta, igual da blusa e da calça. Igual da calça também. Muito bem, a gente gosta de amarração porque daí fica tudo bem amarradinho, né? Bem segurinho lá dentro, né? Já volto pra você mostrar os acessórios aí também, tá bom? Tudo bem. Vou lá continuar nossos looks. Vamos lá. Você tá gostando? Tô adorando. Não é? Porque a Cintia Sete Costa tá aqui. E ela tá trazendo pra gente uns looks lindos, 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 lindos. Gostando, Cintia, do programa? Gostando. Tem alguma comida que você não gosta? Gostando. Que você fala, não, de jeito nenhum? Melancia e pepino. Você tá brincando que você não gosta de melancia? Meu marido não gosta de pepino também. Não gosto. Mas melancia, beleza? Nem olhar? Não. Nem suco? Nenhum cheiro, nenhum cheiro. Tá brincando? Ai, mas é tão gostosa. Não consigo. Vai acontecer alguma coisa? Algum trauma? Não, não. Você não curte nem olhar pra ela? Não, não. Vai entender. Eu tô pensando aqui o que eu não gosto muito. Tem umas coisinhas. Vamos lá, vamos continuar aqui. Agora tem dois vestidões lindos. A gente tá falando, gente, da coleção Primavera Verão que já chegou aí nas lojas. Você vai começar a ver peças como essa aí a hora que você for passear no shopping e tudo mais. Coloridaço, né? Lindo, né? Olha, lindo. E ele tem a técnica tie-dye que voltou, né? E inclusive tem o verde que tá muito em alta, verde-menta. A tie-dye que você falou, essa daqui é a torcidinha, as manchinhas torcidas, ó, tá? Como se fosse essa parte azul aqui. E o babado também, né? É, ó. Que tá presente na manga e embaixo. E nas costas também. E no embaixo também. Adorei. Ai, adoro vestidão assim longa. Esse branco também tá lindo, hein? Esse também. Gente, olha! Aí aqui a gente tem também a mesma proposta, né? Dos botões. E a estampa, que é algo mais tropical. Muito lindo. Muito lindo, né, gente? Então você pode usar e abusar que você tiver de estampa aí na sua casa. E os acessórios, Cintia? Aqui eu trouxe uma outra proposta, amiga. Que é a palha, né? Então ela tá muito presente em bolsas. Legal, hein? Gostei. Eu gosto de coisa assim, mais rústica. Também tá presente na rasteirinha. Olha que linda. Olha que linda, gente. Essas fivelonas também estão usando muito, né, Cintia? Estão, bastante. Nas roupas também eu tô vendo bastante em cinto de calça, não é? Em brinco, Mira. Ah, não. Em brincos também estão presentes as palhas. Olha aqui, gente. Eu saio que isso aqui quando eu era adolescente. A moda vai e vem, né? Não tem jeito, né? Voltou. Voltou. Olha aqui o brinquinho de palha. Aqui é madeira, né? Não. Acho que não. Aí é resina, né? Acrílico. Ó. Que também tá presente, né? Muito legal. O que mais você trouxe? Ah, isso aqui. Deixa eu ver esse brinco aqui. É que eu trouxe um modelinho. Ah, desculpa. É que eu já bati. Mulher é fogo, né? Mulher é fogo. Já bati o olho no brinco. Já quis ver o brinco primeiro. É a mesma proposta do acrílico. Né? E estão voltando também. Brincos com falhas geométricas. Tô curtindo. E aqui, o que você trouxe? Aqui eu trouxe um tamanco que tá muito em tendência. E é o camurça, né? Camurça. E a cor marrom também. Lindo. Olha só. Tá. E o mule. O mule. O mule tá super em alta, amiga. Nossa, se tá. Peguei uns mules muito bonitos, né? Pra usar aqui no programa. E o mule eu acho legal porque ele é confortável. Só que você fica com o pé no chão, mas você fica com cara de chique. Né? Fica muito estiloso. Porque realmente fica estiloso. Gostei, Cintia. Gostei de tudo, viu? Quero aproveitar pra fazer um agradecimento a quem emprestou pra gente aqui a Ponto Chique, a Flor da Moda, a Pano Chique e a Bebela Mimos, tá? Obrigada aí por ter trazido todas as roupas pra gente. Obrigada, meu amor. Eu que agradeço. Beijo grande pra você. Até daqui a pouco, né? Até. A gente já tem que ver as roupas da semana que vem, né? Pois é. A vida é assim. A gente já tem que ver as roupas da semana que vem. A gente já tem que ver as roupas da semana que vem. Obrigado.